Olá estudantes de ciências térmicas, neste vídeo veremos o tópico balanço de energia em sistemas fechados. A apresentação sobre a qual este vídeo se baseia encontra-se disponível no endereço mostrado, sob licença Creative Commons de atribuição não comercial e não derivados CCBYNCND, uma licença aberta que restringe o uso comercial, assim como modificações do conteúdo. Vamos ao conteúdo! Trataremos da primeira lei da termodinâmica, assim como de balanço de energia. Na engenharia mecânica da UTF-PR Campos Guarapava, este tópico é coberto na disciplina de termodinâmica A. Tópicos de leitura do livro texto da disciplina são fornecidos ao final do vídeo. A primeira lei da termodinâmica estabelece que energia é uma quantidade naturalmente conservada. Isto é conhecido como o princípio da conservação da energia, o qual possui total confirmação experimental desde sua proposição por Gabrielle-Emile du Châtelet, a marquês de Châtelet, que viveu entre 1706 e 1749, porém publicada postumamente em 1756 em sua tradução e comentário de Principia, de Isaac Newton, no qual ela postula uma lei de conservação adicional que eventualmente veio a ser a primeira lei da termodinâmica. O dicionário de termos técnicos e científicos da McGraw-Hill afirma No Violation of This Principle Has Been Found Ou seja, nenhuma violação desse princípio foi achada. Link na descrição. A falta de notícias sobre violação experimental deste princípio, nos aproximados 270 anos desde sua proposição, faz com que o princípio da conservação da energia esteja firmemente estabelecido de forma científica, o que, aliado à sua simplicidade, evidencia um princípio fundamental do universo físico. Assim, não há no universo físico processo que crie energia, nem processo que destrua energia. Processos físicos podem apenas converter energia de uma a outra das suas formas. Com relação a este assunto, podemos dizer que a relatividade especial de Einstein unificou as conservações de massa e de energia. Por meio da equivalência entre massa e energia, expressa pela famosa equação, energia equivalente é igual a uma constante de proporção, c², vezes a massa, na qual c é a velocidade da luz no vácuo. O artigo Conservation of Energy, da Wikipedia, link na descrição, afirma que Ou seja, a ciência agora adota a visão de que massa e energia, como um todo, é conservada. Assim, a quantidade e total igual a c²m mais e outras do universo é conservada. Tal conclusão, com base em uma lei científica firme, oferece profundas consequências filosóficas sobre a massa e energia atualmente em existência. Ou ela sempre existiu, ou ela veio a ser por agência externa, a saber, externa ao universo físico. A segunda lei da termodinâmica equipar-nos-á melhor na abordagem de tais questões, eliminando a primeira possibilidade anunciada. Porém, isso é tópico para outro vídeo. A primeira lei é central em termodinâmica. Ela é utilizada como princípio em várias deduções, como também é instrumental na definição de certas propriedades, assim como em cálculos de processos energéticos, que talvez seja a aplicação mais frequente do dia-a-dia do engenheiro termodinâmico. O contexto implora que a seguinte pergunta seja feita. Afinal, o que é energia? Aqui não se pede a definição de formas de energia, porém, energia em si mesma. Para apreciar a profundidade desta questão, ao final desta sentença, pause o vídeo e tente você mesmo dar a resposta à pergunta. Pode pausar o vídeo agora. Em comunicação pessoal, recebi do Dr. Jack P. Holman, professor em mérito da SMU, Southern Methodist University, minha alma mater, a seguinte definição. Energia é uma quantidade que é conservada na natureza e que possui unidades de quilograma metro quadrado por segundo quadrado. Note como a primeira lei é utilizada na definição do que é energia, além de sua ordem tensorial e unidades físicas. Matematicamente, a primeira lei é expressa em forma de balanço de energia. O balanço de energia acabará sendo a ferramenta de uso em cálculos de termodinâmica de engenharia. Como veremos a seguir, o balanço de energia pode assumir diversas formas equivalentes. Em um processo, o balanço de energia em um sistema fechado, definido, é dado por o total de energia que entra no sistema menos o total de energia que sai do sistema é igual à variação líquida de energia no sistema, onde a variação líquida indica o valor ao final do processo menos o valor inicial do processo, que matematicamente se escreve utilizando E, maiúsculo, para a energia total do sistema, uma propriedade extensiva, e os subscritos ENT e SAI para entradas e saídas, e os subscritos 1 e 2 para estados inicial e final do sistema, em um processo 1 e 2, ENT menos E SAI igual a delta E SIST igual a E2 menos E1. Assim, se E1, ENT e E SAI são conhecidos, ou seja, o estado inicial e as interações energéticas do processo, o balanço de energia permite saber a energia do sistema no estado final após o processo, E2. E2 igual a E1 mais ENT menos E SAI. Esta última equação é exatamente análoga a balanços financeiros, evolução do saldo em uma conta sem juros. Se a energia E representar o saldo em conta, ENT, os depósitos, e E SAI, as retiradas, temos que o saldo final, E2, é o saldo inicial, E1, mais os depósitos, ENT, menos as retiradas, E SAI, durante o período de contabilidade, que é análogo ao processo. Agora, trataremos de diversas formas do balanço de energia, obtidas por operações matemáticas usuais. Primeiramente, temos a forma de processo, na qual todos os termos possuem unidades extensivas de energia, quilojoule, a qual, ao ser diferenciada, leva à forma diferencial do balanço de energia em sistema fechado. Todos os termos da equação do balanço nesta forma estão em quilojoule. Dividindo a forma diferencial por uma diferencial de tempo, dt, que é equivalente à tomada da derivada temporal do balanço em processo, tem-se o balanço de energia em sistema fechado escrita na forma de taxa, ou seja, de forma instantânea, com todos os termos em unidades de quilowatt. Note que as taxas de energia que entram e saem do sistema são representadas por E ponto, seguindo a convenção usual de engenharia para derivadas temporais. Em seguida, dividindo a equação do balanço para processos na forma extensiva, pela massa m do sistema fechado, chega-se à forma intensiva da equação do balanço de energia para um processo. Os termos em letras minúsculas correspondem aos maiúsculos por unidade de massa do sistema fechado, fazendo com que todos os termos tenham unidades de quilojoule por quilograma. Tanto diferenciando a equação do balanço em processo na forma intensiva, quanto dividindo-se a equação na forma diferencial extensiva pela massa m do sistema fechado, chega-se à equação do balanço de energia na forma diferencial intensiva, na qual todos os termos têm unidades de quilojoule por quilograma. Tanto dividindo-se a equação do balanço na forma diferencial intensiva por dt, quanto dividindo-se a equação na forma de taxa extensiva pela massa m do sistema fechado, chega-se à equação do balanço de energia na forma de taxa intensiva, na qual todos os termos possuem unidades de kW por kg. O quadro apresentado destaca todas as formas trabalhadas de balanço de energia em sistema fechado. Sugere-se que se pause o vídeo para que, por inspeção, se ganhe familiaridade com as mesmas, bem como das conversões entre elas. Pode pausar o vídeo agora. Estudamos agora os termos correspondentes a E-ent e E-sai nas equações de balanço de energia em sistemas fechados. Em sistemas compreensíveis simples, E-ent e E-sai podem apenas ser nas formas de calor e de trabalho. Assim, no balanço de energia, a interação de energia que entra no sistema fechado em um processo, E-ent, é o calor que entra no sistema, Q-ent, mais o trabalho que entra no sistema, W-ent. E a interação de energia que sai do sistema fechado em um processo, E-sai, é o calor que sai do sistema, Q-sai, mais o trabalho que sai do sistema, W-sai. Perceba que, no balanço, a direção das interações fica explícita pelos subscritos E-ent e E-sai. Estudamos agora os termos correspondentes a E-sist nas equações de balanço de energia em sistemas fechados. Em sistemas clássicos, ou seja, da física que predatava as relatividades de Einstein e não-reativos, que não envolvam reações químicas, escrevemos que a energia total de um sistema é a soma de todas as energias microscópicas e macroscópicas com a seguinte interpretação. A propriedade termodinâmica energia interna é a totalidade das energias microscópicas do sistema, novamente na ausência de reações químicas e nucleares. A retirada de tais hipóteses implica em termos adicionais em E-micro. Em termodinâmica de engenharia, a unidade usual de energia é o quilojoule, como mostrado. As energias cinética e potencial gravitacional compõem o inventório de energias macroscópicas do sistema fechado, as quais também são dadas em quilojoule. Energia cinética EC extensiva, com E maiúsculo, é igual à massa M do sistema vezes a energia cinética por unidade de massa específica do sistema, EC com E minúsculo. Esse produto também é igual a MV² sub 2, com V estilizado representando a velocidade do sistema, e denominador 2, adimensional. Uma vez que as unidades de EC são dadas em quilojoule, as unidades de V estilizado são de raiz de quilojoule por quilograma. Essa unidade termodinâmica de velocidade vale raiz de 1.000 metros por segundo ou aproximadamente 114 quilômetros por hora. não deve ser vista com total estranheza, porém como algo revelador da relativa pequena magnitude das energias macroscópicas em relação às microscópicas, indicando que um sistema a esta velocidade possui apenas meio quilojoule por quilograma de energia cinética específica. Por outro lado, a equação para a energia cinética do sistema com velocidade V, minúsculo, estilizado, em metro por segundo, deve ser ajustada como na linha 4, na qual o denominador é 2.000. Uma vez que metro por segundo é igual à raiz de Joule por quilograma, e o valor numérico de EC é explicitamente convertido em quilojoule pelo fator de 1.000. O livro-texto adotado para a disciplina fornece ao mesmo tempo a equação com o denominador 2 e velocidade em metro por segundo, porém, ora fazendo conversão de unidades nos exercícios resolvidos, o que invariavelmente leva ao denominador 2.000, e ora deixando EC em Joule por quilograma ao invés de quilojoule por quilograma. A diferença entre os slides deste vídeo e o livro-texto é meramente metodológica. A energia potencial gravitacional EP é dada como o produto da massa M do sistema e EP, minúsculo, a energia potencial gravitacional específica do sistema dada em quilojoule por quilograma, a qual é igual a GZ, maiúsculo estilizado, dado em quilômetros. Essa unidade, digamos, termodinâmica de altitude, também é reveladora da relativa pequena magnitude das energias macroscópicas em relação às microscópicas. A equação da linha 6 é escrita em termos de uma altitude Z, minúsculo estilizado, dado em metros. Como ocorrido na linha 4, um fator de 1 sobre 1.000 é introduzido para a consistência de unidades. Se preferir, dê pausa o vídeo para revisar as equações. Estamos em posição de fazer as substituições necessárias para obter o balanço de energia para um sistema compressível simples. Tomando a equação do balanço para um processo, mostrada, expandimos todos os termos de interação energética e ENT e ESI nas correspondentes interações de calor e trabalho, no lado esquerdo da equação, assim como os termos de energia do sistema, nos estados 2 e 1, final e inicial, em energias interna, cinética e potencial, como mostrado no lado direito da equação. Agrupando-se os termos de calor e de trabalho no lado esquerdo da equação, assim como os termos em energias internas, cinética e potencial, no lado direito da equação, resulta em interações energéticas líquidas no lado esquerdo da equação e em variações líquidas de formas de energia do sistema em todo o processo, no lado direito da equação. Ambas as interações, ENTRA menos SAI, de calor e de trabalho, seguem, no balanço de energia, uma mesma e consistente convenção de sinais. Energia que ENTRA aumenta a energia do sistema e energia que SAI diminui a energia do sistema, independentemente da interação ser de calor ou de trabalho. Note que essa convenção de sinais, digamos, de balanço ou de sistema, é diferente da convenção histórica de sinais da termodinâmica para o trabalho. Ainda, os mesmos sinais das interações de calor e de trabalho no balanço de energia, que advém da primeira lei, revelam que a primeira lei não faz distinção entre calor e trabalho ou qualquer outra interação energética. É possível também apresentar o balanço de energia no sistema fechado de forma a recuperar a convenção histórica de sinais da termodinâmica, definindo o calor líquido que entra durante o processo como o termo de calor da equação anterior. Calor líquido entra igual calor que entra menos calor que sai e o trabalho líquido que sai fornecido pelo sistema como o negativo do termo de trabalho. Trabalho líquido que sai igual trabalho que sai menos trabalho que entra. No lado direito da equação, explicitamos as variações das formas de energia do sistema com princípio simples fechado, as quais podem ser escritas em termos das energias específicas correspondentes, possibilitando que o lado direito da equação seja escrito apenas em termos de funções de estado do sistema, as quais são ou tabeláveis ou equacionáveis, e ainda colocar em evidência a massa m do sistema, como mostrado, nessa forma que explicita a convenção de sinais para os termos do lado esquerdo. Sendo que em muitos livros texto, a equação do balanço é apresentada numa forma que deixa implícita a convenção de sinais para os termos do lado esquerdo, como mostrado, sem subscritos em Q e em W, em cujo caso vale a convenção histórica de sinais, ou seja, Q é o calor líquido que entra e W é o trabalho líquido que sai. Em muitas aplicações de engenharia, as variações de energia cinética e potencial específicas são negligíveis se comparadas às variações de energia interna específica e às interações específicas de calor e trabalho. Uma variação relativamente pequena de 1 kJ por kg na forma cinética representa uma variação de velocidade do sistema fechado de 0 a aproximadamente 161 km por hora ou em uma variação de 110 a aproximadamente 195 km por hora. Já a mesma variação de 1 kJ por kg na forma potencial significa uma elevação de aproximadamente 102 metros para o centro de massa do sistema fechado em gravidade padrão. Assim, nas muitas outras aplicações, o balanço de energia pode negligenciar as formas macroscópicas e resultar nas expressões destacadas, sendo a da esquerda explícita na convenção de sinais e a da direita implícita. As duas formas são de natureza extensiva, com termos dados em unidades de kJ. Ainda, dividindo-se ambos os lados das equações de balanço pela massa m do sistema, chega-se às equações de balanço de energia de sistema fechado na forma intensiva. Tais simples equações, Q-W igual a ΔU, são de vasta aplicação em termos dinâmica de engenharia de sistemas fechados, sendo necessária a resolução de diversos exercícios na apreciação desse fato e na consolidação das habilidades objetivadas pela disciplina. Dentre os tópicos de leitura da disciplina, separam-se para este assunto as sessões 2.6 e 4.2. Deixo aqui uma vista do Vale de Lauterbohmann por Christopher Moore, link na descrição. Muito obrigado pela audiência, desejo a todos ótimos estudos em ciências térmicas, até a próxima oportunidade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.